Descubra como entrar no mundo da produção musical produzindo de onde estiver, no seu tempo e ainda a oportunidade de ganhar um estúdio completo Curso Online, Ableton Live, produção e performance da DJ Ban Aprenda facilmente com professores e especialistas em suas áreas Participe dos programas ao vivo com Tira Dúvidas E tem muito mais vantagens Acesse o link agora e saiba como ganhar um estúdio completo contendo Um computador Apple iMac Um controlador Complete Control S25 Uma interface de áudio Complete Audio 6 Um par de monitores de referência Uma licença do Ableton Live Suite E ainda um Complete Ultimate Escolha já o seu plano com preço promocional Mas atenção, a gente tem apenas 100 vagas nessa promoção imperdível Que você vai comprar o curso com desconto especial E ainda vai concorrer a um estúdio completo 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 E ainda vai concorrer a um estúdio completo